Para conduzir as nossas vidas para o seu caminho reto, o caminho da sua luz. Que o Espírito Santo de Deus esteja para todos vocês, para todos os dias das suas vidas, conduzir a esse caminho, ao caminho de Cristo Jesus. Amém, João! Glória a Deus! Amém, Espírito Santo, ore por mim. Amém, Amém. 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 Todas as coisas souberam, meu bem, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém, Jesus. Amém. Amém.